Se você vier, o que deve é, comigo, eu lhe prometo só Se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair Se você vier, até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar Num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco Se branco ele for, esse tanto, esse tanto de amor Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo Se branco ele for, esse tanto, esse tanto de amor Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo Se branco ele for, esse tanto, esse tanto, esse tão grande amor Se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo, vem comigo 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 Obrigado.